Eu quero mostrar duas coisas, primeiro as verdades básicas sobre a Virgem Maria, que são glórias dela, segundo as virtudes da Virgem Maria, é claro que nós não vamos esgotar o assunto, São Luís de Monfort, no livro dele, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Monfort diz assim, Maria é o paraíso do novo Adão, quando Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, ele diz assim, ele depositou nela todas as suas riquezas, então as riquezas de Maria são incalculáveis, inesgotáveis, sabe, já deve haver centenas de livros sobre a Virgem Maria, e não se esgota o assunto, é impressionante, o Papa Paulo VI disse uma vez o seguinte, se a gente não conhecer o mistério da Virgem Maria, a gente não conhece o mistério de Jesus Cristo direito, não é, é interessante isso que o Papa Paulo VI disse, então vamos entrar no mistério da Virgem Maria, essa mulher que é uma criatura de Deus, mas que de repente se torna mãe de Deus, é um mistério, não é, ela é filha de Deus, e ao mesmo tempo ela é mãe de Deus, e ela é esposa de Deus, é filha do pai, é mãe do filho, e é esposa do Espírito Santo, olha que relacionamento Nossa Senhora tem com a Santíssima Trindade, ela chama Deus Pai de meu papai, chama Jesus de meu filhinho, e chama o Espírito Santo de meu querido, quer dizer, o que que essa mulher é peça para Deus que ela não consegue, é importante a gente entender esse mistério da Virgem, não é, eu precisei de três mulheres, para ter uma mãe, para ter uma esposa e para ter uma filha, Deus com uma mulher só resolveu tudo, com uma mulher só Deus fez a mãe, a filha e a esposa, eu precisei de três, é bonito isso, não é, o mistério da Virgem é encantador, não é, bom, hoje nós celebramos a glória da Imaculada Conceição, não é, o dogma da Imaculada que estabelece que Maria foi concebida sem a mancha original, não é, pode passar, não é, foi proclamada solenemente pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 854, naquela bula pontifícia inefável, Deus inefável, inefável é uma palavra em português que quer dizer assim, você não consegue explicar, não é, uma coisa inexplicável, não é, então o Papa definiu assim, usando essas expressões, não é, declaramos, pronunciamos e definimos, quando o Papa usa essa expressão, ele está definindo um dogma da fé, olha, isso foi poucas vezes na história da igreja, talvez umas 13 vezes na história da igreja, que um Papa definiu um dogma, dogma quer dizer uma verdade da fé, que todo cristão, todo católico tem que acreditar, por quê? Porque o Papa disse, foi revelado por Deus, então ele diz, declaramos, pronunciamos, definimos, que a doutrina, que sustenta, que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, no ato da sua concepção, foi por singular graça, singular graça, graça especial, e privilégio de Deus, onipotente, em previsão dos méritos de Cristo, da morte de Cristo, salvador do gênero humano, preservada, imune, imune quer dizer, livre, de toda a mancha da culpa original, foi revelada por Deus, engraçado, não está na Bíblia, mas porquê que o Papa disse no dogma, foi revelado por Deus, porque está na tradição da igreja, que tem o mesmo peso da Bíblia, em termos de revelação, foi revelada por Deus, portanto, deve ser firme e constantemente, acreditada por todos os fiéis, Maria concebida sem pecado original, e o muito bonito, é o que, depois em 1858, quatro anos depois, isso foi em 1854, quatro anos depois, 1858, Nossa Senhora aparecia lá na França, lá na gruta de Massabielle, e quando o padre quis saber, pediu para a Bernadette, dizia, qual é o nome da senhora que está aparecendo para você, senão eu não vou acreditar, porque a Nossa Senhora estava pedindo para construir ali uma capela, e o padre não estava acreditando, e eu quero saber o nome dela, Bernadette perguntou, aí na última aparição, ela disse o nome dela, eu sou a Imaculada Conceição, je suis l'Imaculé Concepcion, ou seja, aquilo que o Papa, quatro anos antes, tinha proclamado como dogma de fé, ela veio confirmar, eu sou, Bernadette não entendeu nada, engraçado, Bernadette o quê? O que é isso, Imaculada, uma menina, meia ainda de roça, o que Bernadette fez? Bernadette para não esquecer, foi repetindo até chegar no padre, je suis l'Imaculé Concepcion, je suis l'Imaculé Concepcion, para não esquecer, porque ela não entendeu nada, quando ela disse para o padre, ela disse que é Imaculada Conceição, o padre quase caiu das pernas, porque o padre sabia que quatro anos antes, o Papa tinha proclamado como dogma de fé, para encurtar a história, o padre construiu a capela, e hoje não só uma capela, mas temos lá em Lourdes, nos maiores santuários marianos do mundo, que recebe milhões de pessoas, ou seja, Nossa Senhora deixou a terra para dizer, primeiro, eu não tenho pecado original, segundo, o pecado original existe, vocês sabem que tem uma heresia na história da igreja, o pelagianismo, que negava o pecado original, que Santo Agostinho combateu, e terceiro, Nossa Senhora veio dizer assim, o Papa não erra, não é? Não confirma tudo isso? Confirma que ela é Imaculada, confirma que existe o pecado original, e confirma que o Papa não erra, como bate o martelo e proclama um dogma, está aí, pode passar, segundo a verdade belíssima sobre Nossa Senhora, virgindade perpétua, a igreja nos ensina com Santo Agostinho, que Maria sempre foi virgem, antes do parto, no parto, e depois do parto, que história é essa? Era preciso isso? Por que que, a igreja entendeu isso ao longo da história? Por que? Por muitas razões, o catecismo da igreja, aqui no parágrafo, 499, o catecismo diz assim, vou ler um pedacinho aqui, o título é esse, Maria sempre virgem, o catecismo diz assim, o aprofundamento da sua fé, na maternidade virginal, levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua, real e perpétua de Maria, mesmo no parto do filho de Deus feito homem, com efeito, o nascimento de Cristo, não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal da sua mãe, a liturgia da igreja, se leva a Maria como a aeipartenos, que em grego quer dizer, sempre virgem, sabe, a tradição da igreja, conta que Nossa Senhora, aos três anos de idade, ela foi consagrada ao templo, porque, segundo a tradição, seus pais não conseguiam ter filho, então, prometeram a Deus, que se tivesse um filho, Santa Ana e São Joaquim, esse filho seria consagrado a Deus, veio uma menina, então consagraram ao templo de Jerusalém, onde as virgens eram consagradas ao serviço do templo, ela foi consagrada como virgem, mas Deus precisou dela para ser mãe de Jesus, porque Deus a tinha escolhido, também, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porquê Deus escolheu a Maria? Porque ela foi a predestinada de Deus? Tanto assim, que quando o anjo diz para ela, você vai dar à luz um filho, ela diz, mas como, se eu não conheço o homem? Ou seja, não está nos meus planos ter vida, quer dizer, o casamento dela com José, que já estava prometido em casamento, é uma coisa misteriosa, é um casamento sublime, completamente diferente, como dizia Santo Agostinho, para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais, não é? Então, Deus, precisou dela para ser mãe do seu filho, mas manteve a sua virgindade, isso não quer dizer, não é? que a vida sexual de um casal, traga alguma impureza, não, não, claro, a gente sabe a vida sexual de um casal, não há pecado nenhum, não é? Vivendo dentro das normas, direito, não tem pecado, então, não é esse o aspecto que pega uma virgindade de Maria, não é? Deus quis preservá-la, e o profeta Isaías tinha dito lá, 700 anos antes, Isaías 7,14, não é? Eis que uma virgem conceberá, e dará-los um filho, que se chamará Emmanuel, Deus conosco, é interessante, houve uma primeira virgem, que pecou, Eva, não é? Aí Deus arranjou, uma outra virgem, que não pecou, que trouxe a salvação, Eva concebeu o pecado, Maria concebeu a graça da salvação, tem tudo a ver, tem um santo da igreja, chamado São, um doutor da igreja, São Cirilo de Alexandria, Alexandria do Nato do Egito, lá do ano 300 e pouco, São Cirilo dizia assim, porquê que vocês estranham de dizer que, Maria é virgem, antes, durante e depois do parto? Para Deus isso é fácil, é um parto milagroso, parto real, gravidez de nove meses, mas nós não entendemos, como é que é esse parto, São Cirilo diz assim, a luz, não atravessa o vidro, de um lado para o outro, sem quebrar o vidro? Porquê que o verbo, não pode entrar e sair do vento da mãe, sem rasgar as paredes? Para Deus, fazer o vidro através, a luz atravessar o vidro, sem quebrar o vidro, de um lado para o outro? É fácil fazer o verbo, entrar no seio da mãe, sair do seio da mãe, sem quebrar a virgindade dela, entendeu? É um mistério, mas é isso, é um dogma de fé, foi proclamado solenemente, na história da igreja, como um dogma de fé.